Vamos falar da central do mercado agora com o Eric Faria. Eric, o mercado não tá tão aquecido assim, mas dois clubes especialmente estão movimentando o negócio, né cara? Bom, Escobar, boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Exatamente hoje pela manhã, Palmeiras e Atlético Mineiro acertaram uma troca. O lateral direito, Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, vai pro Palmeiras. E o atacante, Roger Guedes, vai pro Galo. E a gente separou uma artezinha pra mostrar que os dois times contrataram a beça nesse mês de novembro, dezembro, né? Olha só o Palmeiras, já contratou o Everton, o Marcos Rocha, já contratou também o Emerson Santos, ex-zagueiro do Botafogo. Contratou também o Diogo Barbosa, lateral, e o Lucas Lima. E agora a gente muda pro Atlético Mineiro pra mostrar as contratações do Atlético Mineiro. Olha só, o Samuel Xavier, o Arouca, o Eric atacante, o Roger Guedes e o Ricardo Oliveira agora tá pelos exames pra poder ser anunciado pelo Galo também. Então, Palmeiras e Galo contratando a beça. Quem contratou ontem também foi o Bahia, repatriou o Gordiola, né? O nosso querido Gordiola, técnico, tá ele aí, olha só. Contratado pelo Bahia, vai recomeçar um trabalho. Ele que foi pro Internacional, e o Internacional demitiu depois na campanha da Série B, e agora ele tá de volta ao Bahia. O Zeca conseguiu mais uma vitória na Justiça contra o Santos, quer dizer, o Santos tentou mais uma vitória, o Zeca conseguiu. Por enquanto, o Zeca tá livre, e o Flamengo tá de olho no Zeca, o negócio com o rubro negro tá andando. E agora, pra gente encerrar, Escobar, eu vou mostrar uma foto aqui, ó, do Louco Abreu. Foi anunciado pelo Aldax Italiano, time chileno, o Louco Abreu e o Aldax Italiano vão enfrentar o Botafogo na primeira fase da Copa Sul-Americana. O Louco Abreu com 41 anos, 26 clubes na carreira, toda tarde no Sport TV e durante todo o dia no gobesport.com, a central do mercado, Escobar. Uma pauta boa, o Louco Abreu enfrentando o Botafogo na Sul-Americana. Obrigado, Eric, o Gordiola, o Guto Ferreira, de volta ao Bahia.